Música Música Ah, e agora eu te mato o morcero, eu tô no quase, vou matar o bichinho e vou matar a esperança Pelo visto hoje tá fácil tirar o doce da criança Música Vai morrer, vai morrer Vai morrer Já tá ele, caralho Ele quer tirar o doce da criança, vai tá aí embaixo do pé Hoje cê não tira o doce porque é de cada um pé Cê me entende, ô meu fruta, que para de passar a banda Por isso mesmo, que eu represento a Umbanda É meu fruta, de bato você se acostuma Com seis meses de cor e matriz, eu tenho duas Ah, oh, 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 oh Fala aí, caralho Ele falou a diferença, escutam o que eu falo Mas sabe agora que o Depay é um otário Porque agora se apanha seu animal Porque é ele que acredita nas coisas que passam no jornal Barulho pra um só, com vontade Naquela máxima justiça Barulho pra quem gostou das imãs de Depay Diferentemente, barulho pra quem gostou das imãs de Depay Diferentemente, barulho pra quem gostou das imãs de Depay E o Pó 6Contest 213 um razeiro e tudo que gosto Então vota o que方 vai puxar o gritando da banda de novo Caralho, vão puxar o que inspira T cereal que manda pra cima para mandar a banda para embaixo Levanta a mão aí família, certo? Mas com respeito, é aquele que inspira, certo? Levanta a mão, levanta a mão E o que se ganhou primeiro e ele te batou sem dó Segura o peor, segura o peor Você leva pro terceiro, o assunto vai ser maior Segura o peor, segura o peor Não briguem, se matem Não briguem, se matem E mais três, dois, um, e vai Falei de um banda, hip hop, faço com a mão Pra ganhar de mim, nem se bater o tambor Aí eu arrombado, agora eu já te mato Porque eu nem pulo o seu nome na boca do sapo Você tá entendendo que agora eu vou matar Esse cara, eu já vou aniquilar Ele fala, matriz, lá você vai aprear A rebaixinha na leste, imagine aqui Que eu vou fazer com esse cara Você vai tomar na cara Porque eu tenho a imbarrar Aí você vai apanhar Esse mano, ele tá me tirando Vai tomar de um lara aí, vai sair cantando Vai sair cantando uma música triste Porque a luz alerta do seu talento não existe É isso mesmo, aliado Você vai apanhar, vou te mandar pra casa do caralho Vou, vou, levado para o ou Vou, vou, vou E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí, vem na pontagem Rima de três, dois, um, e vai Aí, pessoal, você não foi verdadeiro Por isso vai dar sem dizer Não é ligeiro Não vou bater um sabor aqui no terceiro Porque hoje eu vim pra fazer a sua cara de pandeiro Entendeu? Eu vou na cama te matando Você pode andar uma pique E eu vou te matando Só que agora você se acostuma Ele tem duas na pique Mas a Leste, você não tem nenhuma Então, fala Mas você é uma ristura Mas você sabe que você já tá na vida Por isso que você só fala o que convém Você pode até ganhar a Leste Mas só semana que vem Porque hoje não Hoje eu vim pra te matar Na base de rima eu vou intercalar E por isso que eu tô te matando Chama pro terceiro Porque na próxima fase eu tô fascinando Êêêêê Terceiro! 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 B.O. Segurou B.O. Sem maldade, quem começa essa paradinha? Vamos lá, hein? Vocês podiam essa parada Então vamos gerar uma vibe, mano Eu nunca pedi nada pra ninguém Que tá aqui, mano Nunca pedi Então levanta a mão aí Sem maldade Eu tô ensinando as mulheres Que tá merecendo aqui O bagulho tá da hora E aí, Júlio! Tá porra, tá porra E aí, mão pra cima Deixa a mão, eu não Os horarete Ei, ei, um, eu, ô Bruto no bagói Se a gente não pode Mata esse cara do detrói Bruto no bagói Se a gente não pode Mata esse cara do detrói E nem no ô Ô, ô, ô Agora cê vai apoiar Ele vai se fuder Eu vou fazer história Lá em cima de você Aê! Aê! Fusão! Por isso mesmo Já vou encomendar seu caixão Ele tá de Corinthians Escuta o que eu falo É, que tem o Itacaraí São Bernardo Tem o primeiro de maio Tem o primeiro de maio Só que quando eu vejo Cê rimando Eu já saio Cê não entendeu Na improvisação Você é campeão Na Bíblia Isso aqui é terra de gavião Fechou? Eu não tô com a cama Te batendo Meu parceiro Cê sabe o que eu tô escrevendo Vou fazer história De em cima de mim Nessa parada Abrei de uma fita MC não é escada Aê, parceiro Vai se ferrar Você é eurocuro Então você não vai voar Cê tá entendendo O que eu vou falar Por cê Essa é minha terra Eu ganhando em cima do cê Não, não, não Não, não Por isso que eu faço A rima de prominação Eu sou gavião E aqui eu sou trabalho Porque eu sou gavião E fio pra caralho Ei Mas eu faço com amor E o rap abandonou Sabe o que eu falo Agora eu te mato E você é o meu otário O rap eu sou linha de frente E vou te dizer Que não vá na baseira Ou no muro, caralho Não, eu não abandonei o rap Não é God Por isso que eu te mato Você não é God Aprendi uma coisa Do início ao fim Eu posso até sair do rap Mas o rap não vai sair de mim O que jore O que Pensa Nesse terceiro Vai de certo Vamos lá Pra um sonho Com muita vontade Zona Leste Pura vez de rima Barulho que eu gostou Das rimas de 213 Legal Sentimentemente Barulho que eu gostou Das rimas de depois Tem que até a próxima fase Mas aí Barulho pro 213 Carinha Melhorzinho Lado Barulho Barulho